Seu tolo! Não pode me deter! Sou ninja! Ninguém pode me deter! Ele foi embora. Tem certeza? Ele ficou cansado, mas vai voltar. Quando? Não sei o que dizer. Eu quero saber quem é ele. Não posso dizer mais nada. Eu ouvi falar ninja. Quero saber o significado disso. É melhor você não saber muita coisa. Para o seu próprio bem. Diz, seu miserável! Eu arrependo você agora mesmo! Ela... Ela está possuída por um ninja negro com todos os poderes dos nove cortes. Nada pode ser feito. Ela vai ficar totalmente possuída. Não me diga que nada pode ser feito! Eu quero que você a ajude! Sinto muito. Não posso. O que é isso? Há uma coisa. O quê? As montanhas hígas no Japão... Há o único poder que pode destruí-lo. No Japão? Februar. Um. Também diz que adultos... Um. Um. Não, 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 não. Ei! O que você está? Ei! 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 O que você quer? Como você entrou aqui? Qual é o problema? Ei! 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 O que é que é que é que é que é que é? Não vai me contar o que aconteceu? Felipe, você só te hipnotizou, é só isso. Por que os hematomas? Não, Billy, me diga. O cara não sabia o que estava fazendo. Deve ser um charlatão. Está me escondendo em alguma coisa? Como vão vocês? Cristie. Desculpe, oi. Artie Winslow, sargento Pickwick. Esta é a Cristie. Eu sei que é moça linda, mas não esqueça do enterro. Quatro e meia no cemitério Party City. Vou ver se dá bem. Novidades? Nada. Apenas a especulação de que os crimes estão ligados àquele assassino profissional que matamos no clube de golfe. O cadáver que você achou foi roubado do necrotério. O nosso chefe acha que foi um trabalho profissional. Algum tipo de máfia japonesa ou sei lá o quê. É, portanto, tenha cuidado. Vejo você às quatro e meia. Atenção! Me dê uma arma! O que fez isso? Me sabe por si? Me está limbiçado. Me fome passar com o daquele filme a �acker. Me desculpe. Veja uma arma. Vamos pegar! Vamos aqui! Não, mãe. Não, mãe. Vamos lá! Não, não. Vamos, está subindo ali. Ele não pode escapar. Não deixe que ele fude. Vamos desse lado. Não atirem. Vamos lá. A gente não é tirado. Procurem. Ele não pode escapar. Vamos lá. Vamos. Continue procurando. Vamos lá. 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 Vamos lá.